Opa! Everaldo vai fazer gol! Grave, que isso é grave! Everaldo fazer gol! Cinco fichas na conta dele! Eu vou pagar! Eu! Eu vou pagar! Cinco fichas pra você! Cinco fichas! Vai fazer gol! Leve pra mim que Everaldo vai fazer gol! Cinco fichas! Cinco fichas! Também quero, viu? Também quero! A gente divide, tá de boa! Nexo! Só depois que Everaldo fizer gol! Não quero saber de nada! Bom, o vlog vai começar daqui de baixo já, viu? Daqui, ó! Vamos no meio da galera! Vou tentar fazer o vlog aqui! Bora lá! Vamos lá, ó! A festa já vai começar! Enquanto você existir! Sempre ninguém te apoia! Vamos no outro estado! A festa já vai começar! Enquanto você existir! Ataque do Bahia, hein! Olha lá! Vai, vai, vai! Por 282 também! Eu só vou no todo! Foi o peito aqui! Ele chutou a camisa ali, sei o mesmo, é o peito aqui! 59! 59, 59 é nosso, 80 anos também, dançamos as putas do lixo, que nunca ganhou ninguém. O lixo, só depois que o Everaldo fizer gol, não quero saber de nada. Tá de acordo? Tá de acordo? Com certeza. Tá de acordo? Tá de acordo? Só depois que o Everaldo fizer gol. Vou fazer três vezes hoje, que é três gols no Everaldo. Já era, já era. Tá de acordo? É bom! Olle! 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 Eu sou maéa, sou tricolô. Música Nós temos que ganhar, e vamo, vamo, vamo! Xa-la-la-la-ya, 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 Vem o palco, tudo bem! 18 minutos, primeiro tempo, muito erro, muito erro de passe, muita precipitação dos jogadores do Bahia, erros mechas, erros individuais, não sei porque tanta precipitação e tantos passos errados, o Bahia não está conseguindo botar a bola no chão, o time do Ferroviário está jogando de uma forma corajosa, não está trancado na defesa, mas está faltando o Bahia colocar a bola no chão, então o Bahia tem mais tranquilidade, errando muitos passos deles, se precipitando na jogada. Tá chovendo, quando solta de rachar, quero ver o meu Bahia, mais um time derrotar, vamo, vamo, tricolor, vamo ganhar, A doce da te adora, se não para de cantar o que eu quero! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Chalayalaya, 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 eu consegui, it's very good. O Everado está bem no jogo. Ele vai fazer gol. Ele vai fazer gol. Vai, vai! 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 Vem cá, vem cá! Oi, Everaldo vai fazer gol hoje. Bom, 30 minutos no primeiro tempo. A Bahia melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Meteu a bola na trave. Tá chegando um pouco mais de perigo, mas ainda continua errando muito fácil. Continua ainda se precipitando em algumas jogadas. E o time do Ferroviário continua tentando ser corajoso, mas já tá começando a baixar mais o ânimo. O Bahia aos poucos começa a controlar o jogo. E lá vem o Bahia de novo. Bom, no primeiro tempo, Bahia a zero, Ferroviário a zero. Não foi um bom primeiro tempo do Bahia. Não foi. Não conseguiu controlar o jogo. Mas, da metade do primeiro tempo no final, eu senti que o time do Ferroviário deu uma caída na pressão. Correram bastante no primeiro tempo. Eu acho que ele deve cair um pouco fisicamente no segundo tempo. Mas assim, o Bahia precisa melhorar muito. Precisa acertar mais nos passes. Muito precipitado nos passes, nas trocas de passes. Mas, assim, tem que melhorar. Tem que ter muita coisa pra acertar. A parte defensiva não sofreu tanto. Mas, a parte de construção criou até boas oportunidades. Colocou duas bolas na trave. Mas, mesmo assim, ainda errou bastante. Vamos lá, Bahia. Vamos consertar pra esse segundo tempo. Vamos lá, Bahia. Vamos lá, Bahia. Só falta você pra eu ganhar minha múltipla, viu? Pelo amor de Deus. Davi o Ferroviário. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Doze minutos, segundo tempo. O Ferroviário fez um gol. O jogo não tava bom pro Bahia. O Bahia continua errando muito. E alguns jogadores com excesso de individualismo. Perdeu o gol, querendo parte de tomba. O futebol é fogo. Mas, tem tempo. Tem tempo suficiente. Dá pra correr atrás do resto do lado ainda. Vamos lá, doze minutos. Tá tempo de virar ainda. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 O vencedor, vamos conquistar mais um tempo Aê, aê, aê Toda a salva esqueceu o alento Aê, aê, aê Toda a salva esqueceu o alento Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Daê Aê 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 23 minutos e o Bahia empata o jogo E agora vai pra cima com tudo Já podia ter virado o jogo, a Beirado perdeu um gol de cara A bola quer que a Beirado faça o gol Mas a Beirado não tá conseguindo fazer gol Eu ainda tô na peste, tô na peste Ainda que a Beirado vai fazer esse gol ainda É o gol do triunfo Tá com cara de gol no final do jogo É o melhor estilo do Bahia Isso é muito sério Eu tô tranquilo, ele vai fazer gol no final do jogo De boa Velho, tem que ser gol de Everaldo agora Não é possível Não é possível um negócio desse Tem que ser gol de Everaldo agora, não é possível Não é possível, é possível Mas ele vai fazer gol Eu sei que ele vai Ele vai fazer gol hoje Ele vai Bora, mais um ataque do Bahia Vai, Everaldo Vai, vai Você bebe Everaldo vai fazer gol Grave que isso é grave Everaldo vai fazer gol Cinco fichas na conta dele Eu vou pagar Eu, eu vou pagar Cinco fichas Cinco fichas Vai fazer gol Leve pra mim que Everaldo vai fazer gol Cinco fichas Também quero, viu Também quero Mexe de vídeo, tá de boa Everaldo, manda um pênalti, Everaldo Manda um pênalti, Everaldo Everaldo, manda um pênalti, Everaldo Bata um pênalti, Everaldo Bata, bata Bata, Bata, Everaldo Everaldo, vai pra cobrança abatida Bata, bata um pênalti, Everaldo Abbama,秤, Everaldo Bennow Koval Bata, bata droite O amul Tem que me respeitar Tem que me respeitar Do weberaldo Do weberaldo Do weberaldo Do weberaldo Do weberaldo Do weberaldo Sinto isso Do weberaldo Do weberaldo Tem que me respeitar, porra! Tem que respeitar a Tom Bahia! Tem que respeitar a Tom Bahia, porra! Falei que ia fazer o gol! Falei! É quebrada a fazer o gol, porra! Tem que respeitar a Tom Bahia, rapaz! Tem que respeitar a Tom Bahia, rapaz! Vocês sabem que o bruxo não falha! O bruxo não falha! O bruxo não falha! E o ele tem sexo! O sexo tá liberado! É isso, velho! Federal Departador! Abre passagem! O terror chegou! Federal Departador! Essa torcida! Essa torcida do Bahia é maluca, velho! O terror chegou! Federal Departador! Abre passagem! O terror chegou! Federal Departador! Abre passagem! O terror chegou! Federal Departador! Federal Departador! Abre passagem! O terror chegou! Sai do chão! A Bahia do Nordestão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Perdeu o gol, Daniel! Daniel perdeu o gol! Tomara que não possa apontar esse gol! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Praê aéreia! Praê aéreia! Praê aéreia minha vida! Praê aéreia meu orgulho, Praê аéreia meu amor! Baeira, baeira minha vida, baeira meu futuro, baeira vai começar a festa Tchalaialaia, 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 tchalaialaia Tchalaialaia, 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 tchalaialaia Meu Deus, infelizmente eu não gravei, o podcast do apoio do programa da quadrária Pingdi, o melhor, porque ela tem família, pelo amor de Deus Quero ter família Tá passando pra todo o Brasil Meu Deus O futebol não perdoa O futebol não perdoa Quem não faz, toma, velho O Bahia perdeu uns dois gols de cara E o futebol não perdoa Quem não faz, toma É simples Quem não faz, toma O Bahia teve chance de fazer três Futebol, infelizmente Eu ainda falei Tomara que esses gols não façam falta Tomou o gol Tá nos acréscimos já, agora Será que a estrela do Bahia vai brilhar ainda? Eu acredito até o final Eu vou mentir Velho, eu Só me dou pro vencido quando eu desapitar Eu vou mentir Eu ainda acredito que o Bahia pode fazer um gol É isso aí mesmo Eu tô aqui na fé Bom, final de jogo Bom, final de jogo Bahia 2 Terroviário 2 Bahia conseguiu no segundo tempo até se superar Foi pra cima Conseguiu virar o jogo Fez o que parecia mais difícil Teve duas grandes chances pra poder matar o jogo Não matou o jogo Não matou o jogo Futebol não perdoa Terroviária veio Fez o gol Empatou o jogo Futebol não perdoa Quem não faz Toma Não fez uma grande partida o Bahia Mesmo se tivesse vencido Não tinha feito uma grande partida Alguns erros na defesa O Bahia continua tomando gol Praticamente todos os jogos Decida consertar isso E é isso aí, velho Finalização do Bahia Continua deixando muito a desejar Cria E não mata o jogo Mais uma vez Forte abraço a todos